Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo Gente, o vídeo de hoje está fantástico, hoje vamos falar sobre probiótico tirando dúvidas sobre probiótico e o probiótico do dia hoje vamos falar um pouquinho sobre kefir, também kefir de água também conhecido como tibico, gente, então hoje eu vou passar pra vocês as proporções corretas pra fazer um kefir de água assim, olha fermentando a todo vapor, grãos bem bonitos e felizes também gente, então tá imperdível o vídeo de hoje mas antes de passar esta maravilha pra vocês, deixa eu me apresentar quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece muito prazer, eu sou a Ivanise Dionísio, meu canal fala tudo sobre probióticos também dou dicas de saúde, de beleza e bem-estar então, se você está procurando um estilo de vida mais saudável a partir de alimentação natural e probiótica parabéns, você chegou no lugar certo pode ficar aqui comigo, aproveita e já entra se inscrevendo como que faz? é só, vai aparecer inscrever-se em vermelho clica nele, vai aparecer também sininhos aperta no sininho escrito todos pois assim, todos os dias que eu postar vídeo, o youtube já vai avisar vocês vocês não vão perder nada, combinado? bom gente, antes de passar essas dicas valiosas, dicas de milhões pra vocês deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra uma grande amiga minha pra Vagna gente, uma grande amiga e a minha mais nova cabeleireira olha só que arraso que está o meu cabelo, olha que brilho eu estou muito feliz hoje foi a primeira vez que eu que eu passei meu cabelo assim com ela e fiquei muito feliz com o resultado então Vagna Deus te abençoe grandemente Deus é maravilhoso comigo por me apresentar pessoas assim tão bacana como você um grande abraço, tá? bom gente, então vocês estão curiosos, né? então bora lá saber quais são essas dicas bom pessoal, então o assunto de hoje é sobre probiótico amo falar sobre probióticos e o probiótico de hoje é o kefir de água um excelente probiótico também pra quem não sabe ainda, kefir de água uns conhecem como kefir de água outros como tibico pra quem não sabe ainda, probiótico é formado com vários micro-organismos ou seja, são várias bactérias do bem, né? benéficas pra nosso organismo principalmente pra nossa microbiota intestinal são soldadinhos do bem defendendo ali contra o mal no nosso intestino, tá? é uma bebida levemente gaseificada dependendo também de como que você faz por isso que eu vou ensinar hoje a proporção correta, tá? pode ser tomada naturalmente ou melhor, pode ser tomada ela natural gaseificada, né? ou também você pode adicionar no seu suco detox você pode saborizar eu tenho várias receitas ensinando como saborizar gente, gengibre com limão cenoura com beterraba fica deliciosa, tá? eu tenho, como eu falei, várias receitas aqui no canal de como que faz você pode também adicionar chás, especiarias, né? e saborização com frutas, tá? ela com melancia, com morango é uma delícia e quais são os benefícios, né? deixa eu dar uma pincelada aí alguns dos benefícios mas antes de passar os benefícios pra você deixa eu te falar se você não tem na sua região, ó não tem ninguém aí pra te dar uma porção eu mando para todo o Brasil se você tiver interesse e tá adquirindo é só entrar em contato pelo whatsapp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? só lembrando vocês que ela é uma forma, uma água gaseificada maravilhosa porém, o kefir de água também pode ser feito pode ser fermentado no leite de coco e pode ser fermentado também na água de coco e tem gente que também fermenta no suco de uva, tá? mas o mais tradicional é assim, fermentar na água e ele se alimenta do açúcar, tá certo? então, por ser um probiótico que é fundamental pra saúde eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? que o porquê que o probiótico é fundamental pra saúde porque o nosso intestino, o nosso segundo cérebro 80% da serotonina, que é o hormônio da felicidade é produzida no nosso intestino então é importantíssimo que ele esteja bem saudável bem equilibrado pra partir daí tudo vá bem principalmente pra quando você vem as vitaminas, os nutrientes se você tiver com o intestino bem limpinho é mais fácil de dar certo, tá? a gente às vezes toma suplementos mas se o seu intestino estiver desequilibrado de nada vai adiantar então a primeira coisa que você precisa cuidar deixar bem equilibrado é o seu intestino, tá? e qual é a forma, gente? não tem jeito primeiro com probiótico probiótico, uma alimentação mais saudável, mais natural um estilo de vida mais saudável, né? exercício físico caminhadas, né? e tomar muita água eu sempre falo isso, tá bom? então, esse daqui é um probiótico, gente? que combate a azia impede a proliferação de bactérias ruins do intestino por isso que eu falei que ele cuida toda a microbiota intestinal ele trata problemas intestinais como diarreia, constipação, prisão de ventre ele ajuda no tratamento, tá bom, gente? ele auxilia no combate a candidíase infecção urinária de repetição toda hora tá com infecção de urina ele também ajuda bastante no tratamento ele ajuda na prevenção da obesidade ele ajuda muito no processo de emagrecimento, tá? eu vou sempre repetir aqui ele não emagrece porque nenhum remédio, nenhum alimento, nenhum probiótico emagrece sozinho mas ele auxilia sim, ele ajuda principalmente se for daquele jeito que eu falei, né? um estilo de vida mais saudável uma alimentação natural uma alimentação mais saudável um estilo de vida, né? com exercícios físicos, caminhada né? um equilíbrio, né? então, se você fizer isso, ele vai te ajudar muito ajuda no processo de emagrecimento, tá? e na prevenção da obesidade, né? ele ajuda também na prevenção do colesterol hipertensão ele aumenta em muita imunidade, tá? ajuda na absorção de vitaminas, nutrientes em geral como eu já falei, né? aumenta a produção das células de defesa do nosso organismo, tá? essa célula de defesa, ela chama macrófagos ele aumenta muito a produção ele ajuda na saúde mental, gente melhora o humor, estresse, ansiedade e o sono também previne doenças neurológicas como o mal de alzheimer e é um poderoso antioxidante então, tudo de bom pra saúde da da pele, né? cabelo das nossas células também, né? e também trata de estúbios alérgicos, gente então, ele é tudo de bom pra nossa saúde necessário, né? bom, então hoje vamos falar sobre a proporção correta a gente sempre dá sugestão, né? sempre são sugestões, né? então, gente essa peneira aqui pra quem tá se perguntando essa peneira, ela é de aço inox o fechinho dela é bem fechadinho então, ela é excelente pra kefir de água e kefir de leite tá? quem tiver interesse eu tenho na loja e tenho aqui no canal, tá bom? e essa peneira ela é dois em um, gente porque, ó ela é a colherzinha e a própria peneira então, gente, ó eu vou pegar aqui uma colher de chá de grãos do nosso kefir de água, tá? sem pipote de vidro ó, tá aqui, ó eita, foi tudo pra mesa ó, gente uma colher de chá de grãos de kefir então, uma colher de chá de grãos de kefir é pra 250 ml de água são sugestões que eu falo, tá? aqui eu tenho é um pouquinho mais que 250, tá? de água a água tem que ser de boa qualidade, tá bom? é fundamental que seja uma água de boa qualidade, tá bom? e açúcar, gente? açúcar pode ser então, é uma colher de sobremesa de grãos, né? 250 ml de água mineral ou filtrada, tá? totalmente isenta de cloro e o açúcar uma colher eu gosto de pôr uma colher de sopa do açúcar pode ser o açúcar demerara pode ser também o açúcar mascavo, gente e assim eu sempre aconselho a mesclar, né? sempre pode colocar um pouquinho de cada ou de repente uma semana põe o açúcar mascavo outra semana põe o açúcar demerara e aí você vai fazendo o teste, tá? de como ele gosta mais como ele desenvolve mais pode ser o cristal branco também, tá? ou demerara orgânico jamais coloque açúcar refinado, tá? nos seus grãos de kefir nunca, nunca pode ser o refinado, tá? o melhor açúcar que eu da minha experiência até hoje que eu já tive é o mascavo da marca Native, gente não é tão fácil de achar nos supermercados mas se você achar vale muito a pena é um ótimo investimento, tá? pode fazer também uma misturinha como eu falei de açúcar mascavo com demerara e tem um outro açúcar também que eles gostam demais mas é um açúcar bem mais caro é o açúcar de coco tá? você acha em loja de produtos naturais mas hoje em dia até em supermercado você consegue encontrar tá bom? então o açúcar também é fundamental que seja de boa qualidade tá? eu sempre aconselho a misturar antes tá? inclusive se você quiser formar ascavo se você quiser aquecer um pouquinho de água e misturar até dissolver também pode porém pode não deve né? fica até melhor porém você não pode esquecer de deixar esfriar totalmente porque se você colocar qualquer coisa morna ou quente vai matar as suas bactérias tá certo? então gente mais uma dica que eu sempre dou aqui é que você coloque um pouquinho do start já pronto o que é start? start é um pouquinho do seu kefir já pronto cerca de 50 a 100 ml sempre quando você tirou o seu já pronto você descarta ele você descarta não você coloca ele aqui nos grãos por quê? porque ele vai fortalecer os seus grãos tá? é uma dica bônus vai fortalecer os seus grãos e vai ajudar na na próxima fermentação além de ajudar os grãos ficarem mais saudáveis mais bonitos ele vai te deixar com água fermentada mais saborizada melhor mais saborosa tá? gente então agora sim ó e aí agora é só levar pra fermentar gente por quanto tempo? isso depende muito é da onde você mora né? depende muito da sua região é a sugestão é de 24 até 4 dias como eu falei depende da região depende da temperatura dias mais quentes ele fermenta mais rápido dia mais frio ele pode demorar até uns 4 dias pra fermentar principalmente quando eu mando pelo correio acaba de chegar ele pode demorar até 4 dias pra fermentar pra voltar ativa tá bom? é super normal por conta da né? da viagem gente então tá aqui ó eu sempre gosto de colocar um adesivo no vidro tá? identificando porque eu trabalho com vários probióticos sempre cobrir com TNT ou tem um papel toalha que se chama Perflex ele é um papel toalha que pode até molhar é o que eu aconselho eu não aconselho eu já coloquei muito papel toalha normal hoje em dia eu não aconselho tô sempre aconselhando vocês a fazer o uso do TNT ou desse Perflex porque ou um paninho seu um paninho de um paninho que você tem aí novo né? você deixa só pra ele por quê gente? porque pode o papel toalha pode acontecer de molhar nas bordas tá? e se molhar ele vai rasgar se rasgar vai entrar uma formiga ou um mosquitinho e se entrar uma formiga ou um mosquitinho eu vou falar pra você que você tem que jogar todo fora você vai perder todo o seu lote tá? e por esse mesmo motivo eu também aconselho sempre usar dois elásticos inclusive quem compra comigo todos os envios que eu faço eu faço com o elástico justamente por isso coloca dois por quê? se um estourar tem o outro aqui segurando tá? pelo mesmo motivo porque se entrar qualquer mosquitinho qualquer formiguinha você vai ter que descartar o lote todo tá bom? bom então é isso espero ter esclarecido alguma das dúvidas mesmo assim ficou com dúvidas não esquece de deixar aqui nos comentários assim que der eu entro e respondo a todos com muito carinho combinado? bom pessoal vocês viram que maravilha então gente é só seguir o passo a passo né? é... seguir as proporções corretas que o seu kefir vai ficar assim ó um arraso tá? ele dá bastante sim é... não se desespere pode acontecer dele ficar um pouquinho fraco né? começar muita gente me liga ai o meu não tá assim com bastante será que morreu? não será que contaminou? não gente não se desespere tá? vai testando as proporções vai testando os açúcares né? eu sempre eu tenho dicas aqui no canal que pode pôr rapadura tenho várias dicas que dá pra você fortalecer eles e tentando ver o que que ele se dá melhor tá certo? lembrando você que eu mando para todo o Brasil você não tem quer adquirir o kefir esse kefir de água você faz ele tanto na água como eu já falei quanto no leite de coco muita gente tá pegando comigo pra fazer no leite de coco tá? eu tenho ele até feito no leite de coco eu tenho vídeo aqui no canal ensinando como que faz no leite de coco combinado? lembrando vocês que eu vou deixar meu whatsapp aqui na descrição do vídeo é só mandar mensagem que assim que der eu respondo gente se você mandou mensagem eu não respondi passei 6 horas sem responder não se desespere tá? porque as vezes eu demoro um pouquinho pra responder mas eu respondo porque tem dias eu faço correio dia sim dia não então tem dias que eu tô embalando e aí em seguida já faço a transportadora faço correio gente então é corrido mas assim que eu volto da rua eu já entro em contato então manda mensagem que assim que der eu já atendo todos por ordem de chegada combinado? bom então gostou desse vídeo? achou útil? compartilha com sua amiga e familiar pois assim vai ajudar o meu vídeo a crescer né? a divulgar o meu canal mas vai ajudar o seu amigo e familiar a ter um estilo de vida mais saudável a partir de alimentação natural e probióticas dúvidas deixa nos comentários sugestões nos comentários e que Deus abençoe grandemente que o Senhor Jesus venha abençoar grandemente a cada lar com a tua paz que é aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo Deus te abençoe grandemente até o próximo tchau tchau tchau